Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com cartitas de Soilua, Elas Inquebráveis e Soilua 10 Dessa vez o Rogue Champs, mais aí de Soilua 10 O Dugtrio, Matador de Picarom Picarom tá na moda? Seus amigos todos jogam de Picarom? Tem um deck pra você, cara, deck da hora, deck simpático O deck vai com 8 estádios Gabriel Modesto, dá oi pro pessoal Salve Galera, isso aqui é deck qualidade Ó, vocês estão assistindo o vídeo, por favor, antes da gente começar Deixa o seu likezinho no vídeo Não esquece de logar aí na sua conta Google e tudo mais Loga aí, velho, no YouTube, dá uma forcinha pra gente Deixa o likezinho antes da gente ir pro vídeo Isso vai ser muito bom, o YouTube vai te recomendar mais vídeos aqui do canal E você vai ajudar que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas E talvez a gente vai chegar em mais públicos aí Mais pessoas conhecerão o Pokémon do CG E gostarão disso aqui que a gente faz A gente já tem tanta gente que assiste só porque acha legal o que a gente faz Tipo, as pessoas que nem jogam Isso é muito interessante Então, deixa o seu likezinho aí, vai me dar uma baita força, beleza? É, esse é o meu pedido Agora vamos lá Dugtrio O Diglett tá aqui, tem uns efeitinhos com o Giovanni Tem o Giovanni ali no fundo, mas não interessa O que interessa é Dugtrio, time da casa Por uma energia de luta, ele dá 30 de dano Mais 60 de dano se tiver um estádio em jogo Ele não quebra o estádio Então, 90 de dano no total E aí temos aqui o Dojo das Artes Marciais Que todos os Pokémons com energia básica de luta, ligado Causam 10 a mais de dano Se a gente estiver perdendo A gente causa 40 a mais, ao invés de 10 E aí a gente fica batendo 100 Ou 130 Se for GX, morreu Né? Tipo, com fraqueza Aí a gente tem a faixa de escolha Pra ajudar a aumentar esse dano A gente vai batendo daninho O nosso deck todo dá um prêmio E é isso, a gente vai jogando aquele jogo maroto Jogo simples, uma energia A gente busca os Dugtrios, bicho de luta De ânsia aqui, que aumenta 20 de dano também Dos nossos ataques Baby Buzz também, em determinada situação Tem o Poderosa Marreta aí Pra 30 de dano 4 cartas no prêmio ali Bate mais 90 O balanço, acho que não vai ser o nosso caso não, né? Mas aí que, né? 80 joga duas moedas Vem então pra cada cara Marreta Esse deck é tão simples a estratégia Que ele leva aquela linha de treinador Supporter clássica Do formato, né? 4 Cintia 4 Lily 3 Guzman Pronto Tranquilo Suave 3 faixa 3 skate ali Pro Girashi 2 Girashi Se não tivesse esse Girashi aqui, mano Esse era o deck mais barato que tinha Pra você se divertir E acabar com a vida dos seus amiguinhos Que joga de aliado Tag Team Esse deck aqui ia ser da hora Pra você fazer isso aí Então Esse daqui, na verdade É um bom deck pra você Que eu já tô recomendando aí É uma coisa da hora O que que eu rotaciono aqui, né, cara? Guzman Ninho Ultra Bola Ladeira Acabou o deck Nem vou mais falar pra você Investir no deck Faz rotação Só essas cartas já são chave Acabou o deck, ué Moda O que que você vai fazer? Sem maca Sem ninho Sem ladeira Curte o deck enquanto pode, cara Aproveite a vida Só se vive uma vez É isso É isso Só se vive uma vez Só se vive uma vez Curte a vida uma vez Aproveita o Dugtree Enquanto pode Vamos lá Já vamos gravar isso aqui Pessoal A Playground Ela tá com algumas coisas Muito legais Chegou uma linha de sleeves Da Dragon Lá Com várias cores diferentes Várias cores bonitas Temos conjuntos de dados E temos código No Pokémon Do Seja Online De todas as coleções Tá tudo com um precinho bacana Se você tiver interesse Não esquece de colocar o cupom TioSan Pra ganhar 5% de desconto Beleza? Então bora lá O link tá na descrição aqui Se você tiver interesse Em comprar qualquer um desses produtos O estoque foi muito renovado Lá na Playground Então tá com muita coisa pra vocês Bora que bora Olha lá O Alexander disse que o deck É bem chuto O Alexander ali Se travar é porque o online Tá roubando Concordo Tá certo o Alexander Faz todo sentido A culpa é do online Cara ou coroa Moda? Coroa Vai dar cara Meu coroa Safado Como que você sabia? Que absurdo Eu não sabia 50% Aí ó Tá vendo? Se fosse magic A gente tava jogando Com o ladrão Da Bruklish Aqui Buscava um básico Põe ele na frente Mas não dá né Reshizard E aí Reshizard com A deck box de luta Não é Reshizard não O cara não ia Aqui é Reshizard Que baixa 3 Pokémon No banco De primeiro assim Ou essa mãozinha aqui Tá embaçada né Tá Você faz pra Giraxi aqui É né Tem que ser Giraxi e Gus Opa Essa Lili mudou um pouco Eu acho Essa mão tá muito boa Então vamos lá Ah não tem segredo não Diglett Energia na Diglett Ultra Ball Outro Diglett Cint Lili E você quer descartar o que Na Ultra Ball Ah o Catch a Arma Energia Diglett 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 E vamos lá Lili pra 7 Deck top Mini Zoroark GX Estamos jogando de Duck Trio O fera do baile Bola de ninho pra o que Aqui meu querido Outro Diglett Giraxi Giraxi né Por que Giraxi Ah pra alguma hora Quando alguém for nocauteado A gente subir o Giraxi Quando ele tiver com o Skate E comprar um recurso a mais A gente tem Ladeira Na mão Giraxi Giraxi Ladeira Olha lá Ladeira Busca o que Um Diglett Diglett Já zerou o deck É isso Tem todos Todos Pokémon Mano E o cara vai bater na gente De Dolphan Magcargo É a mesma estratégia Eu acho Só que bate Que a gente tava acostumado Só que É agora que a gente vai Sambar Ou a Diança A Diança tá em campo Ia falar Pô a Diança tá no prêmio Não tá no Ladeira A Diança tá ativa Brilhando Mais que todos Rapaz Tomamos o trintão Tá bravo Menino né Tá bravo Ia perguntar Como que ele bateu o trintão Bateu o trintão Da Diança né E aí Você quer ir de Gusman Nesse turno Eu daria Gusman Eu mataria o Slugman Ok Tá Opa Calma aí Quer buscar alguém Digletor Oh Não tem Instant Dug Trio não Então pega o Buzz 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 E é isso galera Turno 2 né Turno 2 Turno 2 é isso Pegou matou Entendeu Depois o Dug Trio na mesa Knockout garantido Show de bola Suave Copa o prêmio Paz no coração Harmonia sempre É isso 100% Jesus Olha essa arte cara Poderosa arte De Akira Komayama Pokémon topeira Mano O Dug Trio é uma topeira É né Embora suas É É É No mundo Pokémon é É Embora suas Três cabeças Costumam se entender Muito bem Elas brigam em ocasiões Raras Para decidir Quem comerá Primeiro Tá aí a lore Do Dug Trio Pra você Olha lá Vai bater 70 E no próximo turno Ele bate 1 milhão Ele tá perdendo né E ele quebrou Ah não Não tava o outro estádio Beleza Tá bom mano É melhor bater 30 mesmo 50 no caso né Que isso Aí é foda E aí Sobe o Giraxa né É Pode ser que a gente Fique presicado Mas sobe o Giraxa Pode ser Maquinha no Volta pro deck Eu botaria pro deck Os dois daria Cint Ó a gente tem que matar Isso aí em um hit Hein Não mata né Não mata não mano Não tem como É um Duff E aí Nem o Marreta O Marreta mata Tem que ficar esperto No turno do Marreta Ah não Tem o Dojo Sim mas o Dojo Fecha O Dojo Fecha 100 120 Não mata Tem que matar Adiante É isso que a gente Precisa fazer Daí a Ninho Diglett Diglett Dá o Trabal Tira as duas Choice Baixa o Dugthrill Dá o Girax Gusma Pô eu não pegaria o estádio Pode pegar o Gusma Eu só não jogaria o estádio Nesse turno Não Também acho que não precisa não Mas você quer bater? Não Tem que bater mano É que a gente não tem energia né A gente não tem nada na vida Mano Tem que bater Tem que achar energia né mano Ô a gente que tem que ter o estádio hein Se o estádio não for nosso Não dá o dano maior Eu sei mano Por isso que eu falei mano Pra mim era só estádio em campo Não Deve ser por isso que o maluco queria usar 10 estádios Por isso que o maluco tava com 10 estádios na lista Mas ele não precisa bater 10 vezes né gente Eu acho que aqui a gente vai bater 10 vezes Eu acho que pior de tudo Eu acho que esse turno em todo caso Quem bate é o Precisa achar energia É o Buzz não Precisa de suporte Não achamos Moiou Aí Moisés né Aí é isso né É isso aí Partiu E aí a gente faz o que? Ó é dar a maca Sei lá Baixa o estádio E recua alguém Recua põe alguém sabe Com a maca Ou você quer dar o Buzz Role Buzz Role não morre Eu acho Eu acho que morre O Dolphin já tá batendo Ah o Dolphin já tá batendo Ele tá rolando né mano Ele não parou de rolar ali Tá É isso? É tem que ser Tenta dar um Gusman mano Vamos tentar dar um Gusman então No Magcargo Na Diancy já? Já deixa ele lá com a Diancy? É Já sobe a Diancy Sobe o seu Buzz Role Só isso Só isso Sem maca É Sem maca Já guarda a maca Pro Buzz Role de novo É que o oponente Não pode comprar prêmio É que agora a gente Zerou o Dolphin dele né Ah sim Também Vai bater 70 só Provento Mas ele mata a Dugtrill É ele mata a Dugtrill É ele mata por causa da Diancy Ele mata tudo Ele mata até a nossa Diancy Eu quero que ele Cara a gente podia Taplicar uma energia de De luta Só isso Só isso De luta Só isso Energia de luta Marreta GG É isso Pronto Tranquilo Você é gato Nossa energia de luta Ia ser lindo mesmo Aí tomamos o Gusman Não é possível mano Não é possível Ele subiu errado Por que né Todos são certos Na cabeça dele Ah ele tem energia Mano Aí perdeu o Giraxa Aí acabou né Foi triste É Tô triste Precisa de Poké Gear Nesse daí É que isso sim Não mano A gente podia ter feito Mais Giraxas Modesto Ah é A culpa é do Giraxi Sim Ah a gente podia Na hora que tava dando nada Recuar por outro Giraxi Não Pior que não morre né Carinho Hit Não morre mano Não dá pra matar esse trem Ele não morre Esse bicho não morre Achei uma outra bola Velho Vamos pegar o Dedene É o Marshadow É isso Vamos dar um GG GG merecido Do nosso brother Valeu Que caro Os ervas da vida Você não curte Ervas da vida não? É A lista do nosso oponente Full Dolphin Dolphin Mag Cargo Copycat Copycat Mas nós perdemos É isso aí Mas nós perdemos Perdemos É isso aí galera Quem teve um leve interesse Tá indo Então beleza Vamos que vamos Bom Se vocês interessaram aí Pelo menos eu acho bom Quando o oponente mostra Foi uma boa partida de rogues Vai Não deu Vamos pra próxima agora Fé no coração Não é não? O Neymar não desistiu Quem ouviu o Neymar? O que que é isso velho? Dragão colorido Tem 5 cores diferentes No deck do cara E dragão? É Deck Starter Não é não velho Não é Deck Starter não Deck Top Essa mão aqui Tá difícil Não tem joguinho né Não tem joguinho Eu não sei porquê Eu olho pro Duggy Trio Parece que ele tem Uma cara de pokémon Do futebol Sabe Tudo a ver Pois é mano Eu acho sempre que ele é Um pokémon do futebol Sabe Tudo a ver mesmo Futebol Nossa mano A gente deu 2 mulligans pro cara Não foi 1 não Não foi 1 não Forou 2 E o cara já comprou a do turno Olha lá como ele tem Ele tem 9 cartas na mão Falando Caramba Minha mão tá puta massa Pra dar uma Lily Só que Zero Nem tem como dar a Lily A Lily presa Mano O que que é o deck desse maluco? É High Quase? Mano Tem fogo Tem grama Tem fogo? Tem fogo High Quase? Tem grama Não lembro o outro tipo agora Será água Um negócio assim Mas é Mano O que que ele usa de fogo? É muito difícil essa pergunta sua Eu posso pedir ajuda Pros universitários Aqui Galera do chat O que que ele usa de fogo aí? Galera que tá aí na live O que que ele usa de fogo Não é High Quase? Volcanion Aquele do team up Sabe Aumentar 30 de dano Steam up Ah tá Volcanion Baby Bateu Energiza É Energia de fogo né Mag Cargo Mini Zoroark Disse ali É Você não tem nada pra fazer Põe Mag Cargo velho É isso É o mais plausível Olha lá Verdinha é o Grubbing Vicka Volt É o elétrico Ok Já com o Tapcoca aqui também Já tínhamos O que é o fogo do deck do amigo? Desazo Desazo Essa é a pergunta que não quer calar O que esse cara usa de fogo? Olha ele tinha um labirinto encantado Acredite se quiser Perdeu um bastão Mano Mano ele vai explodir Nós? Não vai não né cara Mas o Dug Trill aqui Tamo firme Bastão Não temos field blower né? Não Não tem dois eu acho E aí? Girash primeiro? Girash Lógico Girash Girash Você vai achar uma balaninha Balaninha né? Quer trazer quem? Quanto que o Giglet bate? 10 Sem efeito 10 do Giglet 10 do Giglet 10 sem efeito Só pra deixar claro Mete o skatinho aqui Estádio Estádio Lílio Os rolhos é bom Tem outra bola aí também E aí? Outra bola no Gusma talvez? Pegador de contra-ataque Você acha que parece plausível? O próximo turno? Skate Tira o skate Hã? Tira o skate Você não quer mais skate? Vai deixar o Girash morrer? O Girash morrer? Como assim? Uai A gente pode dar outra bola Pra outro Girash E deixar o Girash Sem skate morrer Ah Você quer só dar outro Girash? É E deixa o que está Sem o skate morrer Parece bom? Não Mano Ninguém vai morrer agora Ninguém vai morrer agora? É um Raikwaza Ele vai dar Gusma em alguém Hã? E vai explodir o Tapu Kou Que tem 18 energias elétricas Na pele de descarte E vai bater Morre qualquer um Vai Agora a gente tem que decidir Recua Dá outra bola Dá outra bola Beleza Tira o skate Countercat Girash? Ah Eu pegaria Uma de Anse Ou um Diglet De Anse Então Deixa o Girash Na frente mesmo Ah Se você quiser bater de Diglet Você vai dar um dano Aí no bicho Vamos bater de Diglet Então Vai Vai dar 80 de dano 10 mais 10 Mais 20 Vezes 2 Tá certa a conta aí Da matemática? Tá certo Se tivesse perdendo Eu não tinha matado Era 10 matador Esse aí Diglet Matador Ai ai Ele tem que dar Gusma Pra recuar esse bicho aí Tem essa né É Porque se ele der Se ele der energia E recuar Beleza Mas tipo Ele não vai bater Só se ele fizer o VKV Ele só bate Se ele fizer o VKV Você tá acostumado A bater em Raikwaza Hein Senhor Modestinho Tá acostumado A fazer as contas Do Raikwaza Falar Cara não importa Não vai dar Não vai dar Não importa Não vai dar Ele não vai conseguir Não vai dar Não importa Não vai dar Ah eu posso fazer isso aqui Ele não vai conseguir Fazer nada Não vai dar Mano Foi uma bela porrada Né Desse Diglet Nesse Tapu Copa Ele tá meio zonzo Parece Quase desmaiou Menino Confunde seus inimigos Voando mais rápido Do que os olhos Conseguem acompanhar Tem um pavio Muito curto Mas logo depois Esquece o motivo Da sua raiva Ah ele fez o VKV É imoral Ah mas ele tem duas cartas na mão Ele não deu suporte já Ah ele deu Ele precisa de uma energia né E ele tem uma energia O Raikosa vai matar o Diglet Imoral Quer matar o VKV Acabar com o jogo? A gente precisa De um Dug Trio Né na verdade Ou não? Não precisa Dug Trio não O BuzzRolli mata O BuzzRolli não mata não O BuzzRolli mata sim O BuzzRolli Deixa o VKV A gente tá perdendo A gente tá perdendo Você quer deixar o VKV Ali? Ué? Qual o problema De ele energizar mano? Ué? Ele já mata Qualquer bicho Ué? Bate no Raikosa Tá bom Bate no Raikosa Na Lagartixa Daí Maka Já volto O Pequeno Liga a energia no outro Por favor Sint Olha o Dug Trio como veio Meu Deus Vai dar muito Vai dar uma margem Vai dar muito Nossa e esse fio de blower Olha o cara quitando Quando ele tomar esse fio de blower Fala se ele não vai quitar Pode dar o fio de blower Ele vai quitar demais Ele vai embora O que você quer pegar aqui pra mão? Neste Neste Pera tem Sporter No próximo turno? Tem Eu tenho uma Cintia na mão Ah então Neste Digletou Mano o cara vai fugir demais O cara vai muito embora Eu iria embora também Nunca vai matar o Giraxi Eu entendo Mano eu entendo muito ele Ele tá muito triste nesse momento Nesse momento ele já tá assim Caramba Hum Essa faixa aí foi muito ruim pra mim Fio de blocos Mas aqui ele vai chorar É aqui que o peão chora meu amigo É aqui Olha lá Brau Meu Deus Morreu Raiquaza Surgiu Surgiu Dupla dinâmica Meu Deus Tag team tag tree Tag team tag tree Aí ó Noventão Mais trinta Mais vinte Mais quarenta É muito da magi É muito da magi Olha aí mano Ele tem um Chaimin Estreloprismo Ele é o Raiquaza GX Da velha guarda Sabe aquele Raiquaza Soilua 7 Um anjo Só que a gente tá na Soilua 10 Soilua 10 De dugtrill Olha aí esse cara Olha a luz ali velho Fala se ele não é escolhido Pelo Deus Sol O Sol brilha em cima De dugtrill Escolheu ele É um pokémon Meio besta Ele pesa 3 3 3 Vem que a Volta Vamos lá Vai Colocou uma grama O que ele tem na mão Esse cara tem alguma coisa Na mão Ou ele vai só bater De Raiquaza Ele tem um Volkner Ok Ou se a gente achar Uma choice Mano A gente mata ele De Buzzhole O Buzzhole Não mata ele Já? Ah não A gente tá empatando A gente tá empatando Não vai matar Mata sim Joe Não, não, não Tipo Qua choice Qua choice Mata Qua choice Mata Tem Cynthia E Girash Sim Sim E vamos baixar O dugtrill Pro jogo Vai ter uma grande chance Só que aí Eu acho que já põe Energia nele Pra mim já põe Energia nele Não, lógico Você não vai perder A marreta Né, meu Guilherme No turno O turno da marreta É sagrado É isso? O turno da marreta É sagradíssimo Então pronto Acabou a discussão Mais aí uma Uma play Pros senhores Olha aí Oba O cara fica feliz Quero ver Ele não vai ter dugtrill Mais não E de repente Tem dugtrill demais Amigo Cynthia primeiro Claro Cynthia Cynthia primeiro Uhum Três faixas no deck Achou fácil Ó Mano O cara tá em desespero Nesse momento Sério Gusma Gusma O cara tá triste demais Mata Tem o que aí Ah, tem tudo Tanto faz Tá muito tranquilo Tá bate Quer trazer o que, velho Já tá Acabou o jogo Ué, não morreu não Faltou 10 Faltou 10 120 Mais 10 Do estádio 130 Mais 30 Da faixa 160 Mais 20 Da diance 180 Não sei também Na minha cabeça E aí Não tem 180, Joe Por que que não Não contou o estádio Aqui Pokémon Que não são Outra criatura Não vale Outra criatura Moisés 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 É isso É isso Senão também Esse dojo aí Ia dar umas porradão Aí, né Com Com os outros bichos Ia ser meio embaçado Mesmo Agora tudo faz sentido Mas tá tudo bem Só não precisava ter Baixado essa faixa Ai, mano Aí eu My bad Me Não, a gente pode subir O Giraxi E dar um tapa nele Ah não, tapa é duas A gente pode subir o Diglett E dar 10 nele Porque aí o Diglett Vai ter matado Dois requases Na partida Aí vai ser da hora Diglett Ou a gente pode só jogar certo Mesmo e ficar de boa É só ficar jogando aí Né Ô, não falha a energia O deck Não é possível É muito estranho, né Esse cara tá matando a gente? Tá demais 150 Ah, ele vai recuar, né, mano Cê acha? Não vai, não? Não sei Vai pagar 3 Vai não, né Só bateu, só bateu Vai não, não faz sentido não Pô, a partir de agora A gente despede do Dojo, né A gente nunca mais vai ganhar O bônus de dano do Dojo Com esse knockout Cê quer fazer o quê? Quer trazer um Diglett E matar de Diglett? Eu dar maca Volto os 3 Baixo o Brokelet Mata de Diglett Esse lixo aí Lílian, dá Lílian, dá Lílian Lílian Ventilador, vai pra garantir Ficar sussu É, fio de blocos Ficar sussu Ficar tranquilaço Ficar de boa Vou repudir, Glettor Morre aí, requase Vamos que vamos Energia É isso, né Se falar que não é da hora Mentiu Quando roda é da hora Mano, não é um Diglett Qualquer, velho É um Diglett Do Giovanni, mano O Giovanni fala assim Não, ô seus ET Pai aí Deoxys e Rayquaza Some daqui Meu negócio é com o Mewtwo Recuou ali, né Houve um Recuou ali Ah, agora ele resolveu O problema dele Matando a Dian Se tá resolvido O problema do moleque Agora ele tá safe Tá safe agora Agora ele tá safe Mano, a gente tem que dar dano Na Lílian Ou no Rayquaza Que ele vai baixar agora Pra que, mano É só matar o Xaymin E depois finaliza com o Guzman, velho Isso é louco A gente mata o Xaymin Lógico que mata A gente tem mil estádios, velho E a gente vai continuar Você queria jogar de menos estádios E aí, achou que oito foi pouco? A gente tem um em campo e três na mão É muito, velho Não precisa de tudo isso Precisa sim Não precisa não Não, e esse Diglett aqui? Você tá achando que não é ele que vai matar, né? É ele que vai matar Tem outro Giraxe, mano Dá o Blower, dá o Blower no Brooklet Sério? Sério Pra que? Dá o Blower no Brooklet, velho Porque se a gente tomar o Marcheda A gente não compra Tá bom Aí você pode baixar o Dojo Baixa outro Giraxe Energia no Duck Trill Giraxe Ultra Ball Você tá mandando os estádios pra fora A gente vai perder Não, só bate agora Recuide e bate Humildade Semzinho é suficiente ainda Você acha que a gente vai tomar o Marcheda? Eu acho que sim Então, é que se a gente tomar A gente tem dois Giraxe pra pegar um Gusma Sei lá Tem que achar um Skate aí também, né? No meio dessa brincadeira Fala que é Skate se o Gusma faz o serviço Não é verdade O cara zerou o deck Acabou o deck dele Tem uma carta lá ainda, né? Ele tem uma carta Ele não ganhou por causa dela Se tivesse comprado ela É porque faltou aquela carta lá Não, se der Marcheda também Acho que é GG Igual o Molda falou A galera aí nos comentários O Alexander Tony Trinador Matamos os lagartos, né? As lagartixas e tudo É, mesmo se der GG também Pra mim Eu acho que O Diglett tá iluminado pelo sol? Tá não Tá iluminado na janela Aqui, ó Esse aqui ele tá dentro do escritório Tá fechado aqui Tem teto aqui Mas ele tá iluminado também Concordo Tá iluminado Tá iluminado GG, né galera? GG, GG Vamos mandar pra ele aqui Uma bela jogada Ô, Marcelo Mas vamos mandar o GG pra ele Mesmo assim Ó, Gusma e mais três Boiô O que você acha? O cara doente Vai matar o Duggs, véi Tá tranquilo, galera Tá safe Fica de boa Vamos lá Vai dar certo Vai dar bom Subir o Skate Não vamos perder isso aqui não Arceus não deixa Arceus protege a gente Peraí, peraí, peraí Não precisa ligar a energia não Precisa pra gente dar o Traball Dá o Traball Não, não Dá o Traball Tira uma energia, Chais Pega um Pokémon e dá o Traball de novo Isso Pega o Bus Baixa Agora é o Giraxi, né, mano Vai, Giraxi Sei lá quanto você tá custando ali Você custa quase duzentão, mano 150 aí a média Vai, faz seu nome Acabou Não é à toa, né, que ele custa Não é à toa, né Quer matar o Machado que deixou a gente com medo O Machado resiste, mas morre, eu acho, né Mata o Vigavolt Mata o Vigavolt? Vou matar o Vigavolt Por isso que ele custa caro o Machado O Giraxi O Alexander falou ali que se a gente tivesse Giovanni nessa situação da partida A gente ainda ganhava dando decalte mesmo Pior que é real True Vamos lá A gente perdeu pro Rogue Vamos pegar mais um bichão grandão Vai Eu gosto de ganhar de Rechizard, mano Tinha que vir Rechizard toda hora aqui Um Picaranas Não, Picarão é imoral, né Picarão Será que tem como perder de Picarão? Olha o Bortoni aí Como ele vem Tá de Malamar Bortoni só joga de Malamar André Bortoni Vamos lá, vamos ver Ganhamos todas do dia A gente tá abençoado, né, cara Sem Mulligan Olha essa mão Essa mão aqui A gente perdeu Olha essa mão Cintia no draw Mulligan, humilde Mulligan eu gostei Malamar dando Mulligan É Bliss aí Ixi Ah, Bliss é bom também Bliss é o Ditto mata, né O Diglett Mano, é O Diglett mata a Bliss aí, mano Não precisa de Dugtrio, não E Cintia? Cadê a Cintia? É isso, né Ah, meu Deus Quer baixar a faixa? Só pra, se ele der um Marshadow Baixa a faixa Vamos lá Acredito, né, cara Vamos lá Paz no coração agora Arceus que cuida A gente tá fazendo o que pode aqui Essa Blisten também Não vai matar a gente No próximo turno ainda Vai? Vai 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 demais Mas se a gente não baixar Pokémon no bunker Ele não consegue dar Nossa Ele sabe alguma coisa que eu não sei Isso aí Ainda tem Psíquico no deck dele, Leg Será que é Marshadow? O que que é isso? É, Marshadow ou Lily Mandou embora o Marshadow Não quis dar Marshadow na gente Desumilde É uma Lily, né Na última carta da mão Não? Instrução Ah, não tem nada também Vai comprar nada Passou Plup Ó o Borulim Plup Nah Mano, a gente tá com um setup clássico, velho 4 Lily e 4 Cintia 1 milhão de Ultra Ball Não é possível Não tem Poké Gear Ó lá, ele parou nossos DDN Nossas Lily Zicou a gente agora, hein Oh E aí E aí o que? Ah, e aí que a gente pode matar alguém, né Aqui Não dá pra matar ninguém não, Joe Dá pra matar ninguém mesmo, não Eu deixaria o Oranguru na frente Você deixaria na frente? Então você quer fazer bola de ninho pra Girashi E é isso? Recuar? Lógico Girashão A chama Cintia É ela? Lógico Fazer outro? Fazer um Diglett Ou Jansi? Diglett, Diglett Passamos, né Tá bom, tá bom Nós voltamos pro jogo demais, hein Caramba Ó o Girashi de novo, hein, cara É o Girashi? Os golpes do Girashi O Girashi fazer era o preço dele, né Não é nem o nome Fazendo o preço dele É o preço, né? A chama é uma bola aninha O cara mudou o jogo totalmente aqui já Socorro Ó, se isso aí bater, não mata Ah, mata o Diglett Ah, de boa Pra mim ele tá de boa Eu tô tranquilo também Tem maca, né? Eu também Ativou o Dojo Ativou o Dojo O Dugtrio tem Choices Vai bater um Damage Vai bater um Damage Não teve GX ainda Double Skate Ah, você tá jogando, né? Você quer que eu pare? Não Pode dar a maca e a Cintia? É, maca Volta o menino aí Parece uma batata Aí, a chama é Energia Bola aninha Pega o Buscone Já pra dar a Marreta, né? Sagrada Marretona Girashinho pra mais uma bola aninha Não Beleza Fica a faixa, né? Faixinha, faixinha, faixinha Deveria dar um Damage aí Tanto faz, né? Quem faz conta é quem defende, né? True Faz suas contas aí, meu método Fica à vontade Quanto tem indivíduo de desgraça aí? Tem 260 Ah, falta 100? O que eu acho absurdo Falta 100 O que eu acho absurdo Porque, mano Por que que o Tag Team Metallico Tem menos vida Do que os bichos que é Tancudo, sabe? Ele podia ter 270 Tá ligado? Mas é porque ele já é muito Ele já é muito Tanger, né? É porque o GX dele já é idiota Tem a panela É, o GX dele já é idiota Exatamente Mas, mano É Tinha que ser É por causa dos efeitos da carta mesmo Porque no papel Mano, essa Blissey cura Essa Blissey cura 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 80 Você é louco, velho Essa é a que cura E aí? Uai E aí? Sei lá, uai E aí? Uma hora vai acabar, né? Uai, o BuzzRole agora vai bater o porradão Se a gente achar A de Ancy Ah, mas se ele usar outra Blissey Ele deu um Marshadow E se ele usar outra Blissey? Uai O que que a gente pode fazer, né, amigo? Uma hora acaba as Blissey, não? É Resga Compramos um Belo do nada Ó, deu o GX Deu o GX É Com a energia e bate, né? Você tá batendo quanto? 160, né? 30 a menos É 130 É lógico Com a energia e bate É isso Ele vai dar Max Potion nesse maluco aí? Com 4 energias? Vai Nem se botando Vai, depois põe uma Double Põe não? Ah Nem a pau Olha lá, tem Double Tem tudo Ultra Pelota Não vai com Blissey Não, se ele baixar a Blissey não adianta Tem que ser duas Blissey aí Nesse turno Senão o Boss Roll ele mata sozinho Não tá adiantando não, Moisés Tá faltando coisa aí, Moisés Porque eu tô perdendo o joguinho, Moisés O Dojo tá do meu lado O Dojo é sempre do meu lado Ó, vai dar cara Deu cara, velho Você acredita? Ele botou a Blissey, mano Ele fez duas Blissey Ele fez duas Blissey no mesmo turno Que beleza Inacredi... Unbelievable Como assim? É isso, né? Uma hora esse bicho morre Não é possível Uma hora tem que morrer A gente não gasta tanto recurso assim Pra ficar matando esse bicho, né, Volta? Ele só pode dar uma Blissey no próximo turno Girax Vamos lá Ó, chamou o Dojo Não é muito o que a gente quer A gente quer mais um supporter mesmo Ó, Cintia, tá bom pra você? Tá bom, tá bom, gostei Topper, né? Achei bom Baixa esse skate, mano Não baixei, foi mal Tá tranquilo Olha aí A porradinha vai aumentar agora Cara, tamo safe, né? Pro próximo turno Pra mim tá de boa Também tô tranquilaço aqui Bateu Vau! Nossa, véi A gente dá Cada porradão O cara tomando nada Ele vai curar, hein? Meu Deus Não pode, não Aê! Vai online Seja justo Vai trazer a Blissey Vai dar o terceiro Blissey Mano, não é possível, cara Não é possível Não tô preparado emocionalmente Pra perder essa partida aqui Mano, ele só precisa Segurar seis turnos, velho Mano, você achou interessante o deck? Achou da hora? Já tá coçando aí, né? Ô, moda do controle Mata esse bicho aí, cara Que tá dentro de você Não, não achei legal, não Tem Devolution? Se tiver Devolution é foda Não sei, mas já foi três super recolhida Tenta em lisa Pra ir baralhar Uma hora ele vai começar a dar Max Potion, né? Também, imagino eu Voltou uma Blissey Já tem Blissey no próximo turno já De novo Que bagulho chato, Joe Tem base? Sério, mano Que bagulho chato Não é possível, mano Bagulho muito chato, tá louco Ah, os estádios presos na mão Você não curte, não? Pega uma outra bola aí Nesse giracha aí Pra nós ficar bem Não deu, Moisés Ah, então Mas achou um Gusma aqui, hein? Dá pra matar a Chance aí Pra nada, né? Matar a Chance aí? Dá pra pegar o ventilador Tirar o nosso estádio E pôr o nosso estádio de novo Pega o Blower, mano Fazer aquela play Da hora Se falar que essa play é ruim, mentiu Olha o Trabal aí Nossa, descarta esses stats Pelo amor de Deus Só tem mais três energias Três ataques Não, mas a gente tem Vai ter suficiente Tem que cuidar Mas tem que comprar a Cintia No próximo turno Tem dois giraches, velho Duzentos Tá indo, hein? Tá indo Caminhando e cantando Quantas faixas já foram? Só uma faixa Não acaba, mano Não acaba, velho Eu acho que é a última, vai Acabou as super recolhidas Vamos ver agora Qual que é a mecânica De ficar desevoluindo Não, não é possível Tira um girache Ah, e o outro, brother Eu acho que é preciso da Jance Não, a Jance A gente puxa na outra bola No próximo turno A gente vai precisar do girache Não pode tirar o girache Nem o Dug Trio Tira o girache A Jance e o girache, né? Isso Que isso? Ué, eu escolhi os dois Que isso? Ah, Joe Aí trolou Acabou Não, não, não Não, não Não, não Não, Joe Não, não, não Não, não Eu escolhi, mano Tinha que escolher Não, não, não Não, não Você curtiu ou não? Fala lá Vamos achar Não tem como bater esse turno Acabou, velho Não, acabou Achamos a maca aí, ó Tá suave Não tem nem Não achamos o suporte aí A gente ia perder do mesmo jeito Vai Fala aí Não, não ia perder Não ia perder Não ia perder Não ia perder Então conta o que que ia fazer aqui Ah Conta aí, vai O Dugtrio tá batendo E aí, o que que a gente pega pro próximo turno? O Dugtrio vai morrer no próximo turno Ué, a gente ia pegar um Maca Não, mano Ia pegar o skate E dar o trabom No outro giracho Pá Como é que é? Dá pra dar dois giracho, mano Então tá Skate Peguei o skate O Dugtrio tá aqui O Dugtrio tá aqui Vamos lá Calma aí Por que que você tirou o estádio? Você não quer o estádio, não? Eu quero o estádio Por que que você tirou o estádio? A gente tem muito estádio ainda Não, não Não tem, não Tem sim Não, não tem Está tendo Tá sobrando estádio Não, mano Tem dois estádios E a gente não precisou nem o prêmio Olha aí Dois estádios Tá no deck tudo Aí, achou uma Lily Ah, mano Não precisa do Dugtrio A gente não bate Mano, calma aí, velho A gente não ia conseguir recuar também, amigo Lembrou? A gente subiu o segundo giracho Cadê o senhor? Ele não vai curar, não Calma Ele não vai curar, não Vai dar bom A gente vai achar o estádio certo Olha lá Olha como vai dar bom Só observa A gente não ia conseguir bater esse turno Certo? Certo? Ou a gente teria batido esse turno? Não A gente não ia bater Então, beleza Então, que bom que você chegou A mesma conclusão Mas não tem como matar ele, velho Mas aí ia dar no mesmo, tá ligado? Eu cliquei errado, velho Tipo, eu escolhi dois Que eu queria mandar embora E foi o dois que ficou Com sorte Eu acertei 50% Porque o giracho Já ia ficar Exatamente Senão eu tinha dado Ultra ruim É isso? Mano, e agora? Você precisa de quê? Choice dojo Choice dojo A gente mata Mas dá pra achar, entendeu? Não, vai dar Dá outra bola Já Peraí, tem Tem de Tem de Não, melhor dar a maca Melhor dar a maca É isso Agora dá outra bola No que restou na mão Mano, quantas cartas tem no deck? Tem uma Lily e uma Cynthia Tem Lily, cara Vamos achar Lily Vamos achar Lily Não é possível Vamos achar, vamos achar O giracho tá caro por isso Nossa Acha Lily, giracho Tem 10 cartas, mano Tem duas Lily Giracho Nossa, mano É Jesus Meu Deus, mano Tem que comprar perfeito também, né? Dojo e faixa Vamos lá Não Faltou Faltou? Faltou o dojo, né? Certeza Não morre, eu acho Morre? Não morre, não Sem o dojo, não morre Ah, mano Faltou o dojozinho Eu acho, né? Sei lá 90 120 140 É, não morre Resiste lá Tinha que ser o dojo Olha lá Olha os 30 do dojo Olha os 30 do dojo Onde é que tá Olha os 30 do dojo Ah Que ódio Que ódio Lamentável Três cartas no deck, cara O dojo tava lá Ah, mano Quase, vai Foi quase Foi bonito Foi intenso Ah, não foi, não A gente escolheu errado Ai, gente Ai, gente Acontece Alexander 6x0 Tipo É um 6x0 Meio assim, né? Será que é 6x0 mesmo? Ah, 6x0 A gente podia ter matado Quanto as chances A gente quisesse matar É Não teria dado 6x0 Mas O que fazer É o que tinha que fazer, né? Tinha que matar o Lucaro É isso Se matasse o Lucaro Acabava o jogo, velho É isso Bom, Moda Muito obrigado É isso aí A gente sai daqui com Cara, duas derrotas Em um approach Do desse deck Mas o deck foi maravilhoso Eu curti demais Simples, né? Achei que se você Tá com Já tem cartas Do formato, viu, pessoal Se você já tem Ultra Ball Se você já tem Bola de Ninho Se você já tem Maka Se você já tem Que mais que tá rotacionando Aí dessa turma Todos os estádios Ladeira, Brooklyn Eu acho que Até acontecer a rotação É um bom deck Pra você investir E jogar Continuar se divertindo E no Pokémon do CG É um deck barato Se você não tem nada Tá começando a jogar agora Não é o deck Pra se investir Porque ele não vai jogar Nada Depois da rotação É isso Então é isso Moda, muito obrigado Muito obrigado aí Galera do chat Galera da live Tamo junto Gente, que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Bebam água Se você quiser Sleeve Dragon Shield Conjuntinho de dado colorido E códigos do Pokémon Sejam online no precinho Não esquece ainda De utilizar o cupom TioSAMPRA5% O site da Playground Tá na descrição desse vídeo É nóis Agradecer aí A galera do Brawlfish E meus padrinhos Que é quem mantém Esse canal de portas abertas De verdade Valeu demais Todo mundo Fiquem com Deus Brawlfish dos braços Pra encerrar Tamo junto Deixa o like Valeu demais Woo 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 Tchau, tchau.